O futebol pra mim é como um parque de diversões, que é onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto leve, onde eu tenho que estar feliz pra jogar e é isso que eu tô sentindo nesse momento, sabe? Tô muito feliz vestindo a camisa da seleção brasileira, jogando em campo, jogando com alegria e fico feliz por estar construindo uma carreira muito grande e espero que seja só o começo. A coletiva de Estevam Direto de Gouto Pereira em Curitiba que fala sobre a sua estreia na seleção brasileira e diz que jogar futebol é um parque de diversão, citou a família e falou sobre as dificuldades no início da sua carreira. Confira o debate esportivo, créditos Alta 1 do Esporte TV. ...que você conseguiu brilhantemente preencher, se destacando na base, entrando no time profissional e dando conta do recado, se destacando e no seu caso ainda jogando um futebol que o brasileiro gosta, que é de drible, que vai pra cima, que é objetivo, faz gols. A expectativa é sempre muito grande também, você acaba tendo que lidar com isso. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é, como é pra você se ver e se portar nesse ambiente em que há uma expectativa muito grande pra que você, de fato, seja esse jogador que as pessoas esperam e que você tenha uma carreira na seleção brasileira à altura do que você entregou aí durante toda a sua trajetória? Boa tarde. E, cara, em relação a isso, eu trabalho muito o psicológico com a minha família, com os meus pais, que a gente conversa e fala que... O futebol, pra mim, é como um parque de diversões, que é onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto leve, onde eu tenho que estar feliz pra jogar e é isso que eu tô sentindo nesse momento. Sabe, tô muito feliz vestindo a camisa da seleção brasileira, jogando em campo, jogando com alegria e fico feliz por estar construindo uma carreira muito grande e espero que seja só o começo. Estevam, tudo bem? Boa tarde, Monique Daniello, TNT Esportes. Durante a última Copa América, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, o Neymar participou de um evento e ele foi perguntado sobre qual jogador que mais encantava ele nessa nova geração. E ele responde o Estevam e fala que achava que você teria potencial pra ser como um gênio do futebol. Eu queria saber de você como você recebeu esses elogios e essa declaração do Neymar. Hoje ele ainda é a referência da nossa seleção e eu queria saber o quanto você se inspira nele também pra começar a seguir os seus passos aqui dentro, já que essa é a sua primeira convocação. Obrigada. Boa tarde. Fiquei muito feliz de saber que o meu ídolo, um cara que pra nós mais jovens é uma referência, é um extra-classe. O que ele fez no Brasil, o que ele fez nos outros times, acho que é muito difícil de se fazer. E um cara que a gente sempre se espelha, a gente sempre tenta fazer aquilo que ele faz em campo, principalmente pra nós mais jovens, é muito gratificante saber que ele falou aquilo. Eu fico muito feliz de saber que o meu esforço está sendo reconhecido, meu trabalho dia após dia está sendo reconhecido e fico muito feliz. Estevam, boa tarde, tudo bem? Você está falando sobre elogios, sobre expectativas e é inevitável que isso acabe acontecendo pelo que você vem apresentando. Tudo vem acontecendo muito rápido na sua vida. Você está na sua primeira temporada completa como profissional, já foi vendido pra um time europeu, agora chegando à seleção brasileira com 17 anos. E, de repente, já dá pra pensar numa titularidade também, especialmente ali onde você joga, pelo lado direito do campo, há uma abertura, há uma possibilidade também com jogadores que estão ausentes agora, como Rafinha, Savinho, mas você tem outros concorrentes. Se é algo que você já vislumbra, de repente, já chegar na seleção brasileira e já pegando uma vaga de titular, como é que você vê essa possibilidade? Bem, claro que a gente sempre cria uma expectativa. Acho que nesses últimos meses eu tenho crescido, eu tenho acrescentado bastante no meu futebol. E, claro, a gente sonha, né? Que viste a camisa de seleção brasileira, uma camisa mais pesada de seleções. Cria uma expectativa e espero que eu venha fazer isso, venha dar continuidade nos treinos, mostrar o que eu posso fazer e, se Deus quiser, ajudar a seleção. Vamos, seja bem-vindo à seleção brasileira. Você falou com a CBF TV no primeiro dia que você chegou e disse que estava um pouco nervoso e que também ia encontrar alguns jogadores que você gostava muito, que você se inspirava muito. Quero saber se você já encontrou esses jogadores e, se não encontrou ainda, quem você está mais ansioso ali pra encontrar, pra trocar uma ideia? Encontrei ali na hora do almoço ali, consegui encontrar. Acho que o cara que deu mais nervosismo mesmo foi o Vini, né? Porque acaba sendo uma referência hoje, pelo que ele está representando o futebol brasileiro no Real Madrid, que, pra mim, é o melhor do mundo hoje. E não só com ele, mas com todos, porque é cara que a gente vê jogando Champions League, vê jogando campeonatos importantes, acaba passando friozinho na barriga. Mas estar aqui junto com eles, vou tentar aprender bastante. Estelo, bom dia, boa tarde. Eduardo, você não está no canal, fui cliente, não sei nada. Naturalmente, você está nervoso. Não, sem parar. E é muito engraçado falar, você é um adolescente, tem 17 anos de idade e já tem tanto a oferecer pra seleção brasileira. Tanto a expectativa que se cria em cima de você, justa expectativa, vale ressaltar. Que você falasse um pouquinho da migração sua dos juniores pro profissional com o Abel, em relação à maturidade, a conselhos, tanto dentro quanto fala de campo, e o que diferencia pra tua estreia agora na seleção brasileira. Estes dois momentos da tua vida, muito curtos no futebol, mas muito ricas de dados, de jogos, de importância. Que você falasse um pouquinho do Abel, como foi essa migração e agora chega na seleção brasileira. Boa sorte. Muito obrigado e no começo do ano eu subi, foi um pouco difícil, porque profissional e base são coisas totalmente diferentes. Sofri um pouquinho, soube lidar, mas graças ao Abel, a comissão técnica dele, aos jogadores, pude estar crescendo, pude estar aprendendo com meu pai também, meus familiares, que me ajudaram bastante nesse processo, que no começo do ano foi um pouco difícil, que sofri bastante, e graças a Deus pude estar me desenvolvendo junto com eles, com as atletas que estavam lá, que eu comecei uma técnica que me dava conselhos diariamente, e pude estar crescendo, acrescentando bastante no futebol pra estar onde eu estou hoje, jogando o que eu estou. Qual a dificuldade, cara? Acho que é nisso que eu tenho acrescentado bastante. Boa tarde, Estevam, Robson de Lázari, Rádio Transamérica. A última vez que a seleção brasileira jogou aqui em Curitiba, você não era nem nascido, em 2003, e era um ano e pouco depois da conquista do Penta, o time tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Kaká, enfim, muitas estrelas. Como é que é ter esse peso agora dessa camisa e jogar aqui na cidade que há mais de duas décadas não recebe a seleção brasileira? Você entende que isso também vai ser importante pra vocês darem alegria pro torcedor daqui que vai ver a seleção de perto depois de tanto tempo? Bem, eu acho que todo lugar que a seleção brasileira vai, acho que é um motivo de muita expectativa, que, querendo ou não, é a maior seleção. E estar voltando aqui e eu poder estar aqui, acho que significa muito pra gente, que a gente vai tentar dar essa alegria bastante pros torcedores e nos jogos, e espero que a gente venha ter bons resultados. Estevam. Boa tarde. Boa tarde. Kiyomina Kamura, TV do Japão e Ijinos. Você já está sendo muito querido no Brasil e até chegou a seleção principal, mas como eu sou correspondente do Japão, quero pedir que você apresente sua característica, seu ponto forte, por que chegou até a seleção principal? Bem, eu acho que a minha individualidade é muito forte, que acabo abrindo espaço e contribuindo, fazendo gol, dando assistência. Eu acho que o meu um pra um também é muito forte e criação de jogadas também. Eu acho que isso já estou desenvolvendo muito e espero desenvolver cada dia mais ainda. Estevam, tudo bem? Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Eu queria te perguntar, porque você falou do Neymar, o que te inspira o Neymar? O que ele te ajudou? Você falou, ele é meu ídolo, mas por que ele é seu ídolo e quais as suas pretensões na seleção brasileira? Cara, para ser bem sincero, cada dia que passa eu sou mais fã dele ainda, porque jogar no Brasil hoje não é fácil, porque é muita pressão, times e torcida, críticas. E ser um cara que eu admiro bastante, pelo jeito dele lidar com isso é muito importante e fico muito feliz também dele ser inspiração, sabe? Não só para mim, mas para todos os jovens, que é um cara que a gente cresceu vendo ele na seleção brasileira. E quem sabe um dia espero estar junto com ele também. Estevam, aqui. Boa tarde, Yuri Duque, do BTB Sports. Estevam, durante a Copa América, o Dorival comentou muito, referente ao Hendrik, uma situação de cautela, até mesmo por conta da idade. E agora você também está tendo a oportunidade de estar na seleção. Queria saber de você se houve algum diálogo já com o Dorival, referente a essa cautela, até mesmo por conta da sua idade. E se não houve, qual o primeiro bate-papo que você já teve com o professor chegando na seleção aqui no hotel? É, ele me cumprimentou, cumprimentei ele bastante e ele falou para mim ser leve. E claro que a gente sempre quer uma expectativa e eu vou mostrar isso durante os treinos. e estou pela opção dele. Se ele optar, sim, eu vou entrar, dar o meu máximo e espero que venha dar tudo certo. Obrigado, Estevam. Valeu. Valeu. Obrigado. Vamos lá, então, para Curitiba, entrevista coletiva neste exato momento, falando, Estevam, craque do Palmeiras e agora da seleção brasileira. Vamos acompanhá-lo. Preenche os pré-requisitos que você conseguiu brilhantemente preencher, se destacando na base, entrando no time profissional e dando conta do recado, se destacando e, no seu caso, ainda jogando um futebol que o brasileiro gosta, que é de drible, que vai para cima, que é objetivo, faz gols. A expectativa é sempre muito grande também e você acaba tendo que lidar com isso. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é como é para você se ver e se portar nesse ambiente em que há uma expectativa muito grande para que você, de fato, seja esse jogador que as pessoas esperam e que você tenha uma carreira na seleção brasileira a altura do que você entregou durante toda a sua trajetória. Boa tarde. E, cara, em relação a isso, eu trabalho muito o psicológico com a minha família, com os meus pais, que a gente conversa e fala que o futebol, para mim, é como um parque de diversões, que é onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto leve, onde eu tenho que estar feliz para jogar e é isso que eu estou sentindo nesse momento, sabe? Estou muito feliz vestindo a camisa da seleção brasileira, jogando em campo, jogando com alegria e fico feliz por estar construindo uma carreira muito grande e espero que seja só o começo. Estêvão, tudo bem? Boa tarde. Monique Daniello, TNT Esportes. Durante a última Copa América, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, o Neymar participou de um evento e ele foi perguntado sobre qual jogador que mais encantava ele nessa nova geração e ele responde o Estêvão e fala que achava que você teria potencial para ser como um gênio do futebol. Eu queria saber de você como você recebeu esses elogios e essa declaração do Neymar. Hoje ele ainda é a referência da nossa seleção e eu queria saber o quanto você se inspira nele também para começar a seguir os seus passos aqui dentro, já que essa é a sua primeira convocação. Obrigada. Boa tarde. Fiquei muito feliz de saber que o meu ídolo, um cara que, para nós mais jovens, é uma referência, é um extra-classic. O que ele fez no Brasil, o que ele fez nos outros times, acho que é muito difícil de se fazer. E um cara que a gente sempre se espelha, a gente sempre tenta fazer aquilo que ele faz em campo, principalmente para nós mais jovens, é muito gratificante saber que ele falou aquilo. Eu fico muito feliz de saber que, tipo, o meu esforço está sendo reconhecido, sabe, de meu trabalho dia após dia está sendo reconhecido e fico muito feliz. Estevam, boa tarde. Tudo bem? Você está falando sobre elogios, sobre expectativas e é inevitável que isso acabe acontecendo pelo que você vem apresentando. Tudo vem acontecendo muito rápido na sua vida. Você está na sua primeira temporada completa como profissional, já foi vendido para um time europeu, agora chegando à seleção brasileira com 17 anos e, de repente, já dá para pensar numa titularidade também. Especialmente ali onde você joga, pelo lado direito do campo, há uma abertura, há uma possibilidade também com jogadores que estão ausentes agora, como Rafinha, Savinho, mas você tem outros concorrentes. Se é algo que você já vislumbra, de repente, já chegar na seleção brasileira e já pegando uma vaga de titular, como é que você vê essa possibilidade? Bem, claro que a gente sempre cria uma expectativa. Acho que, nesses últimos meses, eu tenho crescido, tenho acrescentado bastante no meu futebol. E, claro, a gente sonha, né? Que viste a camisa de seleção brasileira, uma camisa mais pesada de seleções. Eu queria uma expectativa e espero que eu venha fazer isso, venha dar continuidade nos treinos, mostrar o que eu posso fazer e, se Deus quiser, ajudar a seleção. Vamos, seja bem-vindo à seleção brasileira. Você falou com a CBF TV no primeiro dia que você chegou e disse que estava um pouco nervoso e que também ia encontrar alguns jogadores que você gostava muito, que você se inspirava muito. Quero saber se você já encontrou esses jogadores e, se não encontrou ainda, quem você está mais ansioso ali para encontrar, para trocar uma ideia? Encontrei ali na hora do almoço e consegui encontrar. Acho que o cara que deu mais nervosismo mesmo foi o Vini, né? Porque acaba sendo uma referência hoje pelo que ele está representando o futebol brasileiro no Real Madrid, que, para mim, é o melhor do mundo hoje. E não só com ele, mas com todos, porque é cara que a gente vê jogando Champions League, e vê jogando campeonatos importantes. Acaba passando frisinho na barriga, mas estar aqui junto com eles, vou tentar aprender bastante. Estelo, bom dia, boa tarde. Eduardo Senão, no canal Ficlia, três na área. Naturalmente, você está nervoso. Não, sem parar. E é muito engraçado falar que você é um adolescente de 17 anos de idade e já tem tanto a oferecer para a seleção brasileira. A expectativa que se crie em cima de você, justa expectativa para ressaltar. Quer que você falasse um pouquinho da migração sua dos juniores para o profissional com o Abel, em relação à maturidade, a conselhos, tanto dentro quanto fala de campo, e o que diferencia para a tua estreia agora na seleção brasileira. Estes dois momentos da tua vida, muito curtos no futebol, mas muito ricas de dados, de jogos, de importância. Quer que você falasse um pouquinho do Abel, como foi essa migração e agora chegar na seleção brasileira. Boa sorte. Muito obrigado. No começo do ano eu subi, foi um pouco difícil, porque profissional e base são coisas totalmente diferentes. Sofri um pouquinho, soube lidar, mas graças ao Abel, à comissão técnica dele, aos jogadores, pude estar crescendo, pude estar aprendendo com meu pai também, meus familiares, que me ajudaram bastante nesse processo, que no começo do ano foi um pouco difícil, que sofri bastante, e graças a Deus pude estar me desenvolvendo junto com eles, com as atletas que estavam lá, que eu comecei uma técnica que me dava conselhos diariamente, e pude estar crescendo, acrescentando bastante no futebol para estar onde eu estou hoje, jogando o que eu estou. A dificuldade, cara, é que eu nunca fui o mais forte, nunca fui o mais rápido do time, nunca fui o mais musculoso, e Deus sempre tem me ajudado nisso, cara, porque você acaba jogando com um cara que são anos mais velhos, que ele tem mais experiência, mas que acabam cortando o caminho, por isso que eu sofri um pouquinho nesse começo, mas agora já tenho jogado com mais inteligência, desenvolvendo bastante meu futebol, acho que é nisso que eu tenho acrescentado bastante. Boa tarde, Estevam, Robson de Lázari, Rádio Transamérica. A última vez que a seleção brasileira jogou aqui em Curitiba, você não era nem nascido, em 2003, e era um ano e pouco depois da conquista do Penta, o time tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Kaká, enfim, muitas estrelas. Como é que é ter esse peso agora dessa camisa e jogar aqui na cidade que há mais de duas décadas não recebe a seleção brasileira? Você entende que isso também vai ser importante para vocês darem alegria para o torcedor daqui que vai ver a seleção de perto depois de tanto tempo? Bem, eu acho que todo lugar que a seleção brasileira vai, acho que é um motivo de muita expectativa, que querendo ou não é a maior seleção e estar voltando aqui e eu poder estar aqui, acho que significa muito para a gente, que a gente vai tentar dar essa alegria bastante para os torcedores e nos jogos e espero que a gente venha ter bons resultados. Obrigado. Estevam, boa tarde. Boa tarde. Kyo Minakamura TV do Japão e Rijinios. Você já está sendo muito querido no Brasil e até chegou a seleção principal, mas como eu sou correspondente do Japão, quero pedir que você apresente sua característica, seu ponto forte, porque chegou até a seleção principal. Bem, eu acho que a minha individualidade é muito forte Que acabo abrindo espaço e contribuindo Fazendo gol, dando assistência Eu acho que o meu um para um também é muito forte Criação de jogadas também Eu acho que isso já estou desenvolvendo muito E espero desenvolver cada dia mais ainda Estevam, tudo bem? Wellington Campos, da Rádio Itatiaia Eu queria te perguntar, porque você falou do Neymar O que te inspira o Neymar? O que ele te ajudou? Você falou, ele é meu ídolo Mas por que ele é seu ídolo? E quais as suas pretensões na seleção brasileira? Cara, para ser bem sincero Cada dia que passa eu sou mais fã dele ainda Porque jogar no Brasil hoje não é fácil Porque é muita pressão, times e torcida, críticas E ser um cara que eu admiro bastante Pelo jeito dele lidar com isso É muito importante E fico muito feliz também De... De... De ele ser inspiração, sabe? Não só para mim, mas para todos os jovens Que é um cara que a gente cresceu Vendo ele na seleção brasileira E quem sabe um dia espero estar junto com ele também Estevam, aqui Boa tarde, Yuri Duque do BTB Sports Estevam, durante a Copa América O Dorival comentou muito referente ao Hendrik Uma situação de cautela Até mesmo por conta da idade E agora você também está tendo a oportunidade De estar na seleção Queria saber de você se houve algum diálogo já com o Dorival Referente a essa cautela até mesmo por conta da sua idade E se não houve Qual o primeiro bate-papo que você já teve com o professor Chegando na seleção aqui no hotel? Ele me cumprimentou Cumprimentei ele bastante E ele falou para mim ser leve E claro que a gente sempre quer uma expectativa E eu vou mostrar isso durante os treinos E estou pela opção dele Se ele optar assim eu vou entrar, dar o meu máximo E espero que venha dar tudo certo Obrigado, Estelo Valeu Obrigado Grande Estevam, jogador de Palmeiras Faz muitos gols bonitos Está se destacando depois da saída do Hendrik E agora foi chamado pela seleção brasileira De Dorival Júnior E que consiga conquistar o tão sonhado X Deixe seu joinha E até o próximo vídeo E eu vou entrar E para o próximo vídeo